Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasileiras. Palmeiras vence Bahia com gol de cobertura e lidera o Campeonato Palmeiras, derrotou Bahia por 3 a 0 na quarta rodada no Allianz Parque e dorme na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino 2023. Amanda Gutierrez, na cobertura, Duda Santos e Yami Rodrigues, fizeram os gols do triunfo. Intervalo aos 40 minutos, no segundo tempo aos 4 a 26. O atacante Bia Zanerato voltou a se lesionar, fazendo alteração física, e perdendo os dois últimos jogos do time, Alvi Verde soma 10 pontos e assume a liderança provisória do torneio time, pode ser ultrapassado por Corinthians ou Ferroviária, que se enfrentam na segunda rodada. Bahia é oitavo com 4 pontos, Palmeiras só volta a campo no dia 27 de março, para enfrentar o Santos na quinta rodada na Vila Belmiro Bahia, recebe o Grêmio dois dias antes, placar, mas depois começou, o primeiro gol saiu no final do primeiro tempo, depois do intervalo foi prorrogado a pontuação. Gols e destaques Bahia arriscou. Aos 5 minutos, Nathani chutou na área, o goleiro palmeirense impediu, Mike defendeu. Aos 27, Guti Reza riscou de fora da área e Mike cedeu o rebote. Rodrigues saiu sozinho e marcou de perto, mas foi parado no gol do Bahia. Aos 36, Catrine cruzou fundo na esquerda, e a bola cruzou na área. Duda Santos conseguiu desviar, mas não conseguiu acertar o gol. Aos 40 minutos, Amanda Gutiérrez encontrou Duda Santos na entrada da área, e mandou por cobertura para abrir o gol, outro milagre de Mike. Aos 10 minutos, Rodrigues recebeu cruzamento individual, e desviou, mas o goleiro baiano fez outra grande defesa. Aos 16, Mike quis afastar uma bola e acabou acertando Tchula. Laís levou a melhor e quase fez o terceiro gol, mas a goleira defendeu Palmeiras. Técnico Técnico Sub-20 Feminina do Corinthians Sub-20 Feminina do Corinthians Sub-20 Feminina do Corinthians Sub-20 Feminina do Corinthians